Antes inicialmente eu ia apresentar o que vem a ser esse empreendimento que está chegando em Campina Grande. Oi, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Marcelo, sou sócio regional do Outback do Nordeste. O Outback é uma grande empresa americana, nós estamos chegando em Campina Grande agora, muito focados no desenvolvimento do Nordeste. A empresa tem crescido muito para o Nordeste, são sete inaugurações ao longo dos últimos dois anos e agora com foco em Campina Grande, com esse crescimento que a gente está tendo. Tivemos agora uma inauguração, primeira inauguração na Paraíba em João Pessoa, menos de um ano atrás e agora com Campina Grande aí, com foco total, isso era um grande sucesso. Vamos apresentar um pouco para internautas e ouvintes o foco da empresa na área gastronômica. Sim, nossa rede é uma rede americana com a temática na Austrália. Então nós temos vários pratos com a nossa temática, o tema do nosso restaurante é Austrália. Então a gente remete ao pôr do sol australiano, as nomenclaturas dentro do restaurante como shalas, blokes, enfim, os nomes dos nossos pratos, a blooming onion que remete a uma flora australiana, as nossas paisagens que são grandes desertos da Austrália, enfim. Então todos os nossos pratos são focados. A gente, o nosso estilo, nós somos uma steakhouse, mas as nossas nomenclaturas são australianas. Então nossos focos são os cortes de carnes, a cebola australiana, que é uma cebola maravilhosa, que é a blooming onion, especial do Outback, plantada e cortada especialmente para a gente. Temos a All's Cheese Fries, que é um produto maravilhoso, que é a batata com queijo e bacon, cortes nobres de costela, ribs on the barbie, que é um pilar nosso, que é uma costeleta de porco, enfim, com molho barbecue especial do Outback, o chope com a caneca congelada, que é no happy hour, a gente tem o happy hour de domingo a segunda-feira, só não nos sábados, de 5 às 8. E a caneca congelada e a bebida pela metade do preço, todas as bebidas alcoólicas, também são grandes temas aí do nosso restaurante. Gostaria que se você fizesse um perfil dessa unidade de Campina Grande, em termos de investimento e de potencial de recepção simultânea de público, legal, tudo bem. Bom, o investimento foi na casa dos 5 milhões, a gente já vem mapeando a cidade há bastante tempo, potencial muito grande, então a gente fez um investimento na faixa de 5 milhões e o restaurante comporta 184 pessoas, tá? É o nosso novo modelo, um modelo de novo design, com uma temática um pouco mais clara, as pessoas que conhecem os Outbacks pelo Brasil, a gente tinha uma temática mais caverna, um pouco mais escura, essa temática um pouco mais clara, remete ao pôr do sol australiano, mas com uma outra temática, o bar, é um bar diferenciado, enfim, toda a nossa tonalidade sempre remetendo à Austrália, mas é nessa casa aí. E no campo da geração de empregos? Legal. Bom, geração de empregos diretos, 70, foram 70 pessoas contratadas, 70 funcionários contratados, tá? Nós fizemos uma grande contratação lá com a parceria do Cine, foi bem legal, né? Tem uma característica muito importante nossa, que nós mesmos vamos contratar os nossos funcionários, né? Os nossos colaboradores, eu e o meu time, né? Nós vamos pessoalmente para achar as pessoas que se conectam com a nossa marca, né? Todos os funcionários, esses 70 que eu me referi, são pessoas locais daqui e a gente busca pessoas que se conectem com o Outback, até mesmo porque o Outback é uma empresa que nós não buscamos só funcionários que possam começar e estar trabalhando ali no dia a dia, a gente busca pessoas com foco em crescimento, né? Toda a nossa história no Outback, um dado curio, é interessante, é que 90% dos nossos sócios proprietários são ex-funcionários. Começaram como atendente ou como funcionário de cozinha, há um crescimento profissional dentro da empresa muito forte. Ou seja, não é só um mero vínculo empregadinho, mas é uma perspectiva de carreira na empresa. Isso aí, o proprietário da loja, o Anderson, ele começou na empresa como atendente, eu comecei na empresa há 19 anos atrás também, como atendente, então todos nós, 90% de nós sócios hoje, são 163 lojas hoje, 90% começou de baixo, fez a carreira na empresa, da base ou enfim, com várias funções iniciais e isso é uma característica muito legal, por isso que nós mesmos vamos até o Cine junto com o nosso time de liderança para buscar essas pessoas, sabe? Pessoas que se conectem com a marca, pessoas que acreditem num projeto e queiram se desenvolver dentro da empresa. Nós temos funcionários aí, o Anderson, por exemplo, que é o sócio, ele tem 11 anos na companhia, se desenvolveu desde base, então a gente tem muito esse foco, são 70 pessoas contratadas daqui e mais em torno de 25 treinadores que vêm de fora, dos outras unidades do Nordeste, já experientes, que vêm para ministrar o treinamento dessas pessoas e desenvolver esse projeto até que eles estejam sempre sendo treinados e a gente vai aos pouquinhos tirando esse time e eles andam sozinhos. A trajetória da empresa, ela tem como uma característica um viés social, isso vai se reproduzir em Campina Grande? Com certeza, nós trabalhamos muito focados com esse viés social, toda vez que a gente inaugura um restaurante novo, a gente busca uma instituição forte da cidade, aqui a gente buscou a parceria muito legal com a APAI, admiramos muito o trabalho deles, através do Anderson, que é o sócio, ele fez algumas visitas lá, se identificou muito e a gente vai fazer essa doação para eles, a gente tem uma noite que a gente chama de Sherry Night, é uma noite que a gente faz uma doação de uma quantia pré-estabelecida para eles e a gente não é só nessa noite, ali a gente sempre diz isso nas inaugurações, enfim, inicia-se uma parceria, a gente começa na noite inaugural com essa parceria e depois a gente vai fazendo sempre eventos com a comunidade, desenvolvendo esses projetos juntos, podendo ajudar pessoas, podendo se conectar cada vez mais com a cidade e está melhorando isso cada vez mais, a gente tem muito esse viés mesmo. Vamos arrematar, reforçando aí horários de atendimento. Legal, a gente vai abrir às 11 horas da manhã, segunda-feira dia 8, shopping partage na Alameda, na parte da Alameda, na entrada principal da Alameda, a loja abre às 11 horas e vai até às 11 e meia, de 11 às 11 de segunda a quinta, sexta e sábado de 11 da manhã até às 11 e meia da noite e domingo 11 da manhã até às 11 da noite.